Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com um jogo novo E olha, parece que é muito interessante, eu tô afim de jogar, simbora Bom galera, estamos aqui então com um jogo novo, Hit and Throw Time Time, inglês aqui, afiadíssimo E esse vídeo inclusive está sendo patrocinado, tá? E a gente tá pra experimentar como é esse jogo aqui Uma das informações iniciais que eles pediram pra eu falar que é A gente consegue jogar o modo história ou a gente consegue jogar o mapa customizado, criado, enfim Tanto por mim ou quanto por outras pessoas Tem o modo online aqui e tudo mais, mas a gente vai jogar o modo história Eu já adorei o jogo na questão que tá em português, tá? Porque tem muito jogo que ainda é lançado, é porque é um jogo indie, né? Tipo assim, é criado por uma empresa bem pequena, né? Um grupo bem pequeno Então é interessante quando esses grupos lançam jogos que são indies em português, entendeu? Existem muitos jogos indies que não são lançados em português E isso abre muito espaço assim pro público conhecer o jogo Então vamos lá, idade da pedra Ataque de tiranossauro Vamos jogar aqui então Ah tá, já entendi Eu tenho essas três coisas aqui pra encontrar no mapa Tá, a lança eu já encontrei Acabei encontrando o ovo automaticamente aqui porque saiu a tenda ali Que da hora, então a gente tem interações com o mapa pra ir tirando algumas coisas, né? E a carne aqui também eu já achei Achamos as três Próxima fase Vamos lá, ó Tá começando a aumentar, rapaz A aldeia Deixa eu tirar as tendas E vamos ver o que a gente tem que procurar A gente tem que procurar uma... Uma ponta de lança Faca Um ratinho Um... tipo um machado E uma flecha, tá? Não vai ser fácil não, galera Não vai ser fácil porque, olha Aqui o ratinho aqui Preciso achar uma... Meu, olha o tamanho dos objetos, né, galera Uma faca Tá Tem coisa pra tirar daqui Será que tem que clicar também pra poder, tipo, o negócio sair da árvore? Eu tô clicando pra ver se consigo encontrar interações no mapa, né? E legal que cada um... Cada coisa que a gente clica, ele faz um barulho diferente Tá, concentração Machado Onde poderia ter? Agora vai ser complicado a gente achar Vão procurando aí vocês também Tá? Às vezes pode estar na cara Só não tô enxergando Faca Ok Tá, faca aqui Então Um machado pode estar, tipo assim, no meio das árvores Que foi utilizado e solto no meio Né? Opa! Nossa, que cagada Nem vi que era exatamente o machado, galera E acabei achando aqui Agora a flecha A flecha é um pouco mais fina Pode ser um pouco mais difícil de conseguir encontrar também Nas casas parece que não tá Ah, a flecha na mão do cara aqui, né? Poderia ser a mão do cara aqui, ó A flecha na mão dele É, mas sei lá Tá Meu Deus do céu Aqui? Não Ainda bem que esse jogo não tem tempo, galera Porque senão eu já tava ferrado A faca de novo Meu Deus do céu Olha, se tivesse como pedir ajuda pra vocês Eu pedia, galera Mas vou falar Mano, cadê a flecha? Flecha Nossa, achei, galera Na árvore Olha onde essa flecha vai tá, mano Aí foi sacanagem Meu Deus Olha o tamanho disso Tá Eu tenho que encontrar Três, seis, nove itens Nove itens Não vai ser fácil, não, galera Vamos tirar as tendas aqui Tá Pra gente poder procurar dentro E vamos por parte, ó Vamos olhar as tendas primeiro Onde eu posso encontrar cada uma das coisas, né? Eu tenho uma faca aqui Uma ferramenta simples de cozinha Pode ser que esteja nas tendas, então Aqui, ó Do lado da tenda Ok, boa Nossa, lobo Tá, lobo deve ser mais fácil de encontrar, né? Por causa do tamanho A não ser se for sacanagem, assim Na questão de De ele ser Agora ser minúsculo Aqui temos dois Ó Ele escondidinho Escondidinho, mano Ó outra tenda aqui Ó o cara aqui Acabei encontrando isso aqui já Tá Tem esse aqui pra encontrar também, né? Agora Onde é que pode Tá? Não sei Um caracol Mano Como é que eu vou encontrar um caracol aqui, mano? Opa Cabecinha aqui, ó Presente para o chefe de guerra Tava aqui Bem aqui no canto Tá Um caracol Vai ser sofrimento, galera Cara Cara Colocar um caracolzinho Pra ser encontrado aqui, mano Mano Esse cara aqui não é o Não é Ó Esse, 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 esse Qual que é a diferença? Ah Ele tem uma Ele tem uma faca Olha Que cagada Que cagada Tá Ok Tamo bem O lobo a gente já encontrou Ah Ah, não, não é Achei que era esse aqui Mas é outro Tá A gente encontrou aqui já, então Aqui pode ser que não tenha mais nada Desse lado do mapa Ou pode ser que tenha E eu não sei Opa Não, isso aqui é uma pedra Outra pedra Outra pedra Opa Não é também o que eu achei que era, galera Tá Opa, uma banana Banana Nossa, esse foi encontrado muito na cagada Era outro que eu ia sofrer tranquilamente Procurando aqui, galera Agora esse aqui é Ah Ele é muito bom em se esconder nos arbustos Vamos ver Ele gosta muito de fruta E esse aqui Meu pai era pedreiro Assim como meu avô Isso aqui, então Deve estar por dentro da casa E eu Ah, isso aqui são dicas, então, galera Então vamos lá Vamos com calma, ó Esconder em arbustos Arbustos Ele deve estar por aqui, ó Nesses arbustinhos aqui, ó Tipo esses aqui, entendeu Olha lá Ele aqui Ok Esse aqui, ó Ele gosta muito de fruta Então deve estar por aqui, ó Pelas frutas Ah, aqui Olha, mano Não ia encontrar nunca, mano Sozinho não ia encontrar nunca E esse aqui eu achei Aqui estava No campo de visão Ok Próxima fase Estamos indo bem Então quer dizer Que a gente tem dicas Na descrição E eu estou cada vez Mais, assim Assustado Assustado com o tamanho Do mapa, galera Caramba É muita É muita coisa, mano É um jogo de paciência, galera É um jogo de paciência Onde você, tipo assim Querendo ou não Você tem que pegar E ir prestando atenção Nas coisas, entendeu Ó, esse aqui Por exemplo Esse cara Não é esse Porque esse aqui Está olhando para a direita E esse aqui Esse aqui Está olhando para a esquerda Entendeu Tá Eu tenho, então Uma estátua de pedra Aqui também parece Que é uma outra estátua Vamos por partes, então Se é pedra Deve estar por aqui Aqui no meio, né Não sei Ó Talvez para cá Talvez ele esteja por aqui Eu não sei Ai, dá para quebrar As pedras, mano Acabei achando ali Tá Vamos quebrar as outras Aqui, então Então tem mais interação Do que eu achei Que teria no jogo, então Da hora É diferente, né É diferente Acho bacana isso aqui Esse aqui Eu não faço ideia Onde vai estar, mano Talvez por aqui Às vezes a gente pode ir clicando, né Ah, tá Encontrei um negócio Que eu nem estava procurando, mano O que que era isso? Isso parece uma pedra para você? Tá aí a dica Nossa Acabei encontrando Nem, nem, nem Sabia que eu estava procurando isso Tá, vamos lá Tem tendas aqui? Tem Tá, então Esses são de pedra, né A gente vai desmontando Isso aqui vai desmontando também? Não Não Então algumas coisas A gente tem que ir clicando mesmo, ó Aqui, por exemplo Inclusive, acabei de encontrar Esse último aqui Na cagada mesmo Temos aqui também Um pino de boliche Até diferente, né Por que que eles Opa Aqui Eu ia falar Por que que eles teriam Pino de boliche em casa? Eu ia falar Ah, mas Talvez não esteja em casa Acabei encontrando Agora Esse aqui do traidor É Tá complicado, galera Que é um que tá olhando Tipo assim Pra esquerda Sabe Isso que é complicado Tá Ai, vamos ver Ahn Por aqui deve ter alguma coisa Com certeza absoluta Porque senão não teria À toa O ovo não cai longe da árvore Ahn Rapaz Deve estar perto das árvores, ó Ó Ó Já tô procurando ele aqui, ó Aqui Não Aqui Aqui, aqui, aqui Eu achei que era osso Isso aqui, mano Não imaginei que fosse Um ovo Como assim, cara? Tá Ainda falta muito, galera Ainda falta muito Pra esse aqui Tá Tem uma banana Preciso de mais comida Do que uma bananinha Do que uma banana Do que uma banana Então quer dizer que ele é grande Aonde poderia estar Aqui? Não, não é Eu achei que era esse carinha aqui, ó Meu Deus É uma roupa específica ainda Um traidor Deve ser, tipo assim Um cara Que está diferente De todo mundo Entendeu? Ah, mano Eu vou acabar encontrando Esse cara, tipo Tipo Muito na cagada Mas tudo bem Aqui Temos Essas pedras Não são São minha casa Olha só Tá Você sempre foi brilhante Como um diamante Então ele deve estar Perto dos Minérios, né? Alguma coisa assim Talvez Ó, isso aqui Ó, ó o barulhinho É coisa Mano, é coisa Brilhante isso aqui, ó Isso aqui não é O que nós estamos procurando, né? Não Não Ó Tudo É minério Está perto de minério Certeza absoluta, cara Tem que encontrar essa Ó, porque uma galinha Consegue atravessar a rua E eu não Ela deve estar tentando Atravessar alguma rua, então Aqui Não, não é Tá Aqui Não é Aqui Ah O negocinho aqui Que nós está procurando Tá Falta, então Três Achei Não, não achei o carinha Tá difícil, galera Vou falar pra vocês Que Que não está fácil Encontrar, não, gente Isso aqui requer Tipo assim Bastante paciente Mas é um jogo tranquilo, né? É um jogo tipo assim Pra não ficar passando raiva Nem nada Né? Deve ser Aqui, ó O cara pulando igual Um desgranhento Aqui no meio da galera, mano Deve ter encontrado antes Isso aqui, né? Mas a visão aqui Não está muito boa Ok Ah Não é essa Onde? Onde? Aqui Boa Encontramos 25 já Que números De novato Encontramos 25 no total Falta a desgranha Da banana Que, mano Essa deve ser Impossível achar, cara Tipo Impossível Tá A dica é Preciso de mais comidas Do que uma bananinha Então quer dizer Que deve ser De bicho grande Tá? Assim Deram comida Pro bicho Porém Deram só uma banana Então, ó Não deve ser Esses bichos aqui Porque deram a banana Talvez Entendeu? Então deve ser Algo que esteja Aqui no meio Onde tem mais animais Ó Talvez aqui perto Não Não Aqui Aqui, ó Falando, mano É só seguir a lógica Segue a lógica Próxima fase Meu amigo Do céu Tá Eu vou tentar Passar mais Essa fase Então Pode ser? Mais essa fase Aqui Que Sei lá, mano Tá? A gente tem que ir Por partes Ah, inclusive Pra gente liberar A próxima fase É só A gente não precisa Encontrar todos A gente pode Encontrar uma quantia Ó, por exemplo Pra próxima fase Eu preciso liberar 33 Encontrar 33 Aí eu acabo Liberando, entendeu? Então tá A gente vai tentar Ir meio por Regiões Assim O problema é que Eu gosto de seguir Às vezes Seguir as dicas Entendeu? Do que ficar procurando Na região Porque daí é muita coisa Pra procurar Tá, vamos tentar É, tem Alguma coisa Dá pra tirar isso aqui? Não sei Meu Encontrei Encontrei sem querer A ideia era tirar Essa parte de cima aqui Árvore Não dá pra fazer nada Né? Obviamente Um caracol Sabia Eu vi esse caracol Aqui primeiro No meio do Aqui escondidinho Aí eu falei Ah, deve ser pra procurar Tá Algumas coisas A gente consegue Tipo assim Procurar É Por fora Né? Ó, outro exemplo Acabei de encontrar Um ovo aqui Mas eu não tinha visto Que a gente tinha que encontrar Um ovo Então Meu olho já tá começando A ficar tipo assim Treinado Sabe? Pra encontrar Essas coisas menores Ai, bateu no microfone Espalhadas assim Vamos lá Coisas pequenas O que a gente pode encontrar? Isso aqui talvez Como tem mais de um Não deve ser Flor Mais de um Não deve ser Uma pata Ó, isso aqui azul A pata Mano, eu vou acabar encontrando Várias coisas Aqui, por exemplo Não, não é Vai, achei que fosse Vai Poderia ser Né? O ovo a gente já encontrou Isso aqui talvez Isso aqui Osso Opa Eu nem tô vendo O que a gente tem que encontrar Primeiro, galera Eu tô, tipo assim Meio que imaginando Sabe? Coisas que Que pode ser, ó Essa aqui pulando Desesperada Não sabia que era pra encontrar também Tá? Talvez alguma coisa aqui Mais pra baixo Alguma coisa nas tendas Mas eu vou deixar as tendas Por último, galera Porque senão Eu posso acabar Me perdendo um pouco Entendeu? Ó, uma pedra aqui Isolada no meio do nada Não é Poderia ser Mas não é Alguma coisa no arbusto Não Tá Essas coisas mais isoladas Aqui, ó Essa pedrinha Não Ahn Alguma coisa na bacia Talvez essas duas pedrinhas Aqui, ó Isso aqui A bacia Tá bom Era a bacia? Não Era a pedra Olha lá Agora entendo Por que aquele cara Teve dor no estômago É lógico É pedra Ah não Isso aqui deve ser Ah, isso aqui é frutinha Eu acho que é tipo As frutinhas, sabe? Porque aqui tem muita coisa Ainda pra encontrar, mano Ai, que desespero Florzinha assim no meio do nada Era também Ok, foi cagada demais, mano É que eu tô vendo algumas coisas Que tipo assim Parece que eu só tô vendo um sopra Nesse osso aqui, ó Eu achei que eu tinha visto no mapa passado Mas não Pelo jeito tem mais aqui do que Do que eu achei, ó Talvez isso aqui Pode ser que a gente consiga encontrar Ok Tem essa tigelinha aqui também, né? Nada melhor que uma sopa de castanha Ao chegar em casa Depois do trabalho Depois do trabalho Chegar em casa Deve ter alguma coisa Tipo assim Por aqui, ó A tigelinha As dicas ajudam bastante Olha lá Ok, ele não tem um chifre Mas ainda podemos ser amigos Pode ser algum animal Vendo ele de longe Ele deve estar escondido Aqui, ó Ah, tá Eu achei que seria um negócio Mais escondido Mas ele tava bem Aqui, né? O lance, ó Ele não tem chifre, entendeu? E aqui os outros animais têm Então, ó Dá pra seguir Ó Vem com o machado junto De graça Quer dizer Ele tá acompanhado Entendeu? Ele tá acompanhado De alguma coisa Isso aqui Parece que essa vai ser A bola vencedora Então Talvez em algum lugar Galera brincando Crianças Não Não Aqui, ó Galera isolada Aqui, ó As bolinhas Qual a bolinha que é? Essa aqui? Essa? 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 Da hora Ó, uma banana Banana Não tem a banana Mas se tivesse pra encontrar Banana Essa seria a banana A ser encontrada Tá, eu tenho que procurar Um outro animal Aqui também, ó Esse aqui Percebi por causa da cor No meio da galera azul Essa foi bem tranquila Agora, encontrar esse aqui Vai ser complicado Eu consigo voar Tá, uma dica Que ele pode tá Na árvore Certo? Porque ele estando Na árvore Seria tipo assim Meio que a ideia de Ah, ele pode Voar Porque daí Ele se jogaria Entendeu? E como ele é verde Pode tá Disfarçado Nas folhas Mas não vai ser fácil não Mano Aonde Tipo assim Voar Entendeu? Deixa eu ver Peraí Deve ter alguma coisa aqui Mano Tem um machado Junto de graça Groke Está atrasado Para o ensaio Alguém terá que Ir buscar A máscara Pera Máscara Máscara Mano Não sei Ok Aqui parece que não tem nada Para a gente Dar uma desmontada Pedra Não Pedra já foi também Vai galera É questão de honra Agora galera É questão De honra A gente pegar E terminar isso aqui Agora Entendeu? Ó Ele tá sem Não Ele tá sem máscara Mas não é Não tem nada a ver Ai Caramba Mano Que coisa complicada Gente Aqui no meio Talvez Não sei Aqui Essa Ó Vamos tentar Por par Essa região Já foi Essa região Parece que já foi Também Né Essa região Aqui Foi onde eu peguei O ovo Essa região Que também foi Por causa da pata Vamos lá Aqui também já foi Por causa dela Talvez Esteja mais espalhado Do que a gente imagina Essa daqui Ó Também já foi Porque eu já encontrei Essa daqui Então Já é um ponto aí Ó Então tá Vamos Pra cá Aqui já foi Então eu encontrei O caracol Aqui Já foi Já Que é isso aqui Caramba mano Que difícil Cara Aqui já foi Não sei Aqui já foi Aqui Não Já foi Ou aqui Não Aqui o que Que tem aqui Era florzinha Tá É que tem coisa Como eu procurei Tipo assim Acabei encontrando Meio que Sem querer Aí eu não sei O que que eu já encontrei Entendeu Não tô buscando Aqui já foi Também Do animalzinho Aqui já foi Da tigela Aqui já foi Da bola Aqui Ensaio Galera Calma aí Deve ser Deve ser aqui Então Porque ele tá Em cima De alguma coisa E ele vai Num ensaio E ele pode ser O Groker Ele tá sem máscara Então quer dizer Que isso pode estar Na casa Essa região Não foi Calma A gente vai procurar Nada nas pedras Nada O que que falta Aqui eu consigo voar Não deve ser aqui Vem com um machado Junto de graça Como assim Vem com um machado Junto de graça Gente Nossa Achei Nada a ver Ah Tem umas dicas Que é meio furada Gente Mas É Não furada Mas assim Pode te confundir Entendeu Agora Onde pode Tá esse Tá aqui Vai ser difícil Gente Pra ser bem sincero Eu não tenho Nenhuma ideia Vamos por partes De novo galera Esse aqui Eu já encontrei Essa parte Essa região Aqui eu já encontrei Ah Já sei onde Deve tá faltando Não puxei essa tenda A máscara Na casa Agora Complicou mano Porque Esse do lagartinho Numa árvore Deve ser Esse vídeo Tá ficando longo Né galera Não Mas esse É o último Esse é o último É Ó É questão De honra Agora Encontrar Esse daqui Da árvore Deve tá Numa árvore Ou isso aqui Tá confundindo A gente Não sei Galera Não sei Não sei Não sei Eu não sei Onde pode Tá Voar Pode Voar Pode tá Junto Também Com Algum Bicho Porque ele Tá na Nossa Senhora É isso Galera É isso Caramba Difícil Demais Bom galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Aqui embaixo Se inscreve no canal Não se inscreve Deixem o seu feedback Nos comentários Se por acaso Vocês quiserem Ver mais sobre o jogo E até comprar É interessante Eu acho que eu vou Continuar jogando ele Em off Pode ser que eu Jogue até em stream Também Que vocês podem Me ajudar A jogar Tá Na descrição Aqui tem o link Do site Pra vocês acessarem Ok É bem interessante Pra quem gosta De jogos parecidos Vai se interessar Nesse aqui também E Cara É isso Se por acaso Vocês comprarem Deixem nos comentários Que eu quero saber Quem tá conseguindo Passar as fases Beleza Muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Falou Tchau Tchau E light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go And light the fire Just let me go